E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdistas Sem Limites Eu sou o Bruno Acanadim, aproveita antes da gente entrar no assunto, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso rapidinho Vai ser o homem mais rápido do mundo e não vai cair em pegadinhas Porque hoje nós vamos falar de cinema, nós vamos falar da DC, nós vamos falar da Warner Bros Discovery Nós vamos falar de The Flash, pessoal, assunto polêmico Temos aqui a polêmica, nós vamos falar hoje de um assunto delicado Tá sendo aí uma grande discussão essa semana Porque saíram os primeiros reviews e críticas, primeiras notas e médias do filme The Flash Acabou o embargo, então os críticos, os especialistas, os jornalistas e os influencers Estão podendo finalmente falar o que eles acharam ali do filme e tal Falta uma semana para o filme estrear E as opiniões não estão muito boas não, hein Eu acho que está bem divisivo, pendendo para o filme não ser muito bom Estou vendo aí críticas bem duras ao filme do Flash E aí fica a questão, o assunto desse vídeo A Warner mentiu, a Warner, ela inflou aí os elogios do filme A Warner pagou celebridades para falar bem do filme e tal A Warner, ela criou ali um hype artificial, ela fez um overhype aí no The Flash Será, será, isso é algo a se considerar aqui, hein Ele não está pegando muito bem aí a situação pro lado da Warner Bros Discovery ali O James Gunn e o David Zaslab Então galera, antes de mais nada Eu gostaria de deixar claro aqui nesse vídeo Que isso aqui não é uma crítica Eu não assisti o filme Aliás, quando esse vídeo aqui sair Ninguém terá assistido o filme ainda O filme ainda não estreou A gente está gravando esse vídeo uma semana antes da estreia do filme Então eu não vou fazer julgamento de valor aqui Eu não sei se o filme é bom ou é ruim Eu estou com a expectativa de que o filme é bom e tal E eu pretendo ali assistir nos cinemas o filme Mas expectativa é a palavra Expectativa é a chave aqui do que a gente está falando Expectativa é tudo Então a Warner Ela fez uma estratégia muito estranha Com a expectativa desse filme A Warner já aí há vários meses Vários meses mesmo, né Desde o ano passado Eles estão Falando desse filme Como se fosse o melhor filme Super-herói Já feito de todos os tempos Eu não estou exagerando Exagerando James Gunn Perguntaram pra ele Qual o melhor filme de super-herói que ele viu esse ano Ele falou The Flash Ele não falou Guardiões da Galáxia Volume 3 Que foi o filme que ele fez E é um filme ali muito elogiado Um dos melhores filmes do ano Guardiões da Galáxia David Zaslav falou que é o Melhor filme de super-herói Já feito Ele comparou com Cavaleiro das Trevas Falou que é incrível aí O The Flash Falou que é melhor Tão bom ou melhor E tal E aí você pega ali As celebridades Tom Cruise Falou que o filme é incrível Best movie ever Jayden Smith Também falou Que foi o melhor filme Que ele já viu Aí sim falou Best movie ever Stephen King Também Veio ali falar Que não assisto Não gosto de filme super-herói Mas The Flash É incrível Então E mais Teve outros aí Um mais aleatório Do que outro O pessoal não envolvido Num filme Que por um acaso Assistiu antes E falou que era Maravilhoso Incrível É sensacional E aí que tá o problema Né Muitas vezes Até mais Né O overhype O hype exagerado Ele pode ser tão danoso Ou mais perigoso Do que um spoiler falso Por exemplo Porque você vai com a liga Expectativa Do filme ser Sensacional E muitas vezes Não é É muito estranho É muito estranho É muito estranho mesmo Essa foi uma Estratégia Muito esquisita Por parte Da Warner Bros Discovery Mas pessoal Vamos ver em detalhes Aqui essa notícia Então vai dar na tela A notícia Vindo diretamente Aí do site CBM Comic Book Movie Que é um site Que a gente utiliza Bastante aqui no canal Como fonte das notícias De Marvel De Marvel DC Cinemas Da mídia social Esses vereditos Contam uma história Muito diferente Do que foi dito No início desse ano O chefe da DC Studios James Gunn Chamou The Flash De um dos melhores Times de super-heróis Que já vi O CEO Da Warner Bros Discovery David Zaslav Acrescentou mais tarde Dizendo que É o melhor filme De super-herói Que já vi Todos os tempos Enquanto celebridades Como Tom Cruise E Stephen King Também o aprovaram Como eu falei ali antes Infelizmente As primeiras críticas Contam uma história Muito diferente Embora esses vereditos Não sejam tão ruins Quanto o de Black Adam Adão Negro O filme está recebendo Críticas principalmente Na faixa do Terceiro ato Do filme Ali do Já depois da metade Pro fim Parte final do filme E abaixo Os sites de fãs Certamente Parece ter apreciado mais Sugerindo Que poderia haver Uma divisão Entre fãs e críticos Mas as reações Da mídia social Fizeram muito Acreditarem que Fresh receberia O mesmo tipo De elogio Universal Que o Spider-Man Através do Aranha Versa Isso eu vou falar já já Mas essa comparação É inevitável Compilamos resenhas De uma ampla variedade De fontes abaixo Mas com o senso geral Parece ser De que o filme Do DCU O universo De ser estendido Não é ótimo Chamá-lo de O melhor deles Parece ser Um elogio fraco Elogio exagerado Que luta Para fazer justiça A Barry Vale a pena Notar que os efeitos Especiais Soam imprecisos Assim como a história De Viagem no Tempo Há também aqueles Que tiveram dificuldade Em ignorar as acusações Em torno Do Ezra Miller No lado positivo Esses vereditos Sugerem que há diversão Para se ter Um monte de fanservice Apesar disso Amplamente discutido O final secreto Está sendo criticado E pode não acontecer Como esperado Leia alguns comentários Abaixo E volte aqui em breve Para o nosso Veredito do filme Então está aí Vai estar na tela Alguns reviews Dos críticos De sites variados O Viret Hollywood Reporter E muitos outros E muitos outros Dando ali Nota 3 Nota 2 Para o filme Total filme E tal No geral Criticam muito O terceiro ato Do filme Que é bagunçado Os efeitos especiais Parece que não estão terminados Reclamam muito Do CGI A Viagem no Tempo É estranha Alguns reclamam Da atuação Do Erzner Miller Principalmente ali Porque ele faz Dois personagens No filme Ele faz Duas variantes Do Perry Allen E tal Então IGN deu nota 7 Também reclama Do terceiro ato Muitas críticas Falam que o filme É divertido Tem ali um bom fanservice E tal Dizem que é um bom filme Mas Bom não foi o que A Warner nos vendeu E aí Está o ponto Que está sendo Discutido aqui A Warner Teria exagerado Nos elogios E tal Mas é isso galera Essa aqui É a notícia Né É O que eu acho Sobre isso Vai ter passado Aí na tela Alguns dos vários Reviews Do The Flash É Como eu disse antes Eu não vi o filme Então eu não sei Se o filme é bom Ou ruim Mas Para mim Realmente A Warner exagerou A Warner exagerou Aí fez aí Comparações Que não devia Eu acho Que uma coisa É você dizer Que o filme É muito bom Excelente Que é um filme Que é divertido Que atende Ali Que vai Agradar o fã E tal Pode até dizer Que é um dos melhores Filmes do ano Agora Você dizer Que é o melhor Filme do ano O melhor Filme da década O melhor Filme de todos os tempos O melhor Filme de super herói É É perigoso Porque É subjetivo A opinião Então a pessoa Vai com a expectativa De que vai ser O melhor filme Da vida dela E aí chegar lá E não é Porque É muito difícil Você atingir Esse patamar Então Sei lá Muito estranho Essa estratégia Da Warner A Warner Ela tem aí Uma dura tarefa Que é vender Esse filme Que é um filme Que é um encerramento De um universo Que não funcionou O universo Deixo estendido Ali O famoso Schneiderverso E é um filme Que deixava um gancho Para um universo Que não vai existir mais Ele era um reboot Planejado Para outra coisa E aí Ele teria ali Filmes Que seriam impactados Por ele Lá o filme Da Batgirl Filme lá Do Batman Do futuro E tal Um futuro Filme da Liga da Justiça Com uma equipe Que surgiria desse Mas não vai sair Nada disso A gente vai ter Um reboot ali Do James Gunn Com outra proposta Outras ideias Uma outra história E aí Fica complicado Mas é um filme Muito caro Custou mais de 200 milhões Ali de orçamento Fora o marketing Que deve ser proporcional Então É um filme Que tem que Fatorar ali Uns 500 milhões Para começar A lucrar E era um filme Que originalmente Tinha uma expectativa De ser um gigante Blockbuster De ser um filme Evento A Warner Ela pode perder Dinheiro Muito dinheiro Se esse filme flopar Esse filme Ele é muito mais caro E muito mais ambicioso Do que o Shazam 2 Shazam Furiedor de Deus Que flopou ali Mas ao menos Era um filme Tão barato E a Warner Não acreditava Tanto nele O James Gunn Anunciou Que esse filme É o ponto de virada Para o universo dele Então ele Ele vai utilizar Esse filme aí E tem um final secreto Que ninguém viu Que acho que talvez Mereça um vídeo No futuro E aí Fica aí a pergunta Será que a Warner Pagou As celebridades Para falar bem No filme Ali o Tom Cruise O Jaden Smith O Stephen King E outros E tal Será Será que a Warner Comprou Esses elogios Ali e tal E agora que Acabou o embargo Falta uma semana Para estrear A gente está vendo As críticas sinceras Ali do filme Mas é isso Né É É uma questão aí Que a gente vai descobrir Mesmo quando a gente Assistir o filme Para ver se ele é bom Se ele é ruim Se ele é mediano Se ele é um filme normal Se ele é um filme Extraordinário Melhor filme de Todos os tempos E tal Isso aí você vai descobrir Na semana que vem Talvez quando você Esteja vendo esse vídeo O filme já tenha estreado E você já comenta aí Nos comentários O que você achou De The Flash É mesmo O Best Super Hero Movie Ever É o melhor filme De super herói De todos É melhor do que Vingadores Ultimato Cavaleiro das Terras O Superman Do Christopher Reeve Melhor do que Homem-Aranha Sem volta pra casa Melhor do que Homem-Aranha Na Aranha Averso E aí é a comparação Homem-Aranha Na Aranha Averso Não prometeu nada Não teve esse overhype Todo Tá ali com Nota acima de 90 No Rotate Tomatoes Tá com uma nota ótima No Metacritic E o Flash Tá com as notas Não muito boas Amarelinho Ali no Metacritic Tá ali com seus 70 Lá no Rotate Tomatoes O Maranha tem 90 É aí que tá né Se é o melhor filme De todos os tempos Não bateu nem O Homem-Aranha Essa é a questão Mas eu acho que vai ser Um filme bom sim Deixa nos comentários A opinião de vocês aí A Warner mentiu ou não A Warner exagerou ou não Tentou vender Em exagero aí O filme É Mas é isso galera Deixa o like no vídeo Deixa o gostado do vídeo Inscreva-se no canal Quem é novo Quem ainda não é inscrito Faça parte da nossa Comunidade do YouTube Seja membro Se você gosta muito do canal Quer virar aí Um patrocinador Um patrocinador Apoiador do nosso canal Então seja membro Aí embaixo Continua nos acompanhando Mais vídeos no futuro Sobre The Flash Universo DC Houve hype Estreia Críticas Reviews E muito mais Do que o nosso canal Mediço Limite Falou galera Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho